Olá, a contagem de mortos e contaminados pelo coronavírus está sendo consolidada e divulgada diariamente pela Comissão Mista do Congresso, que acompanha as medidas de enfrentamento da pandemia. A Comissão Mista Especial vai usar dados levantados por estados e municípios para criar um sistema de contagem paralelo ao do Ministério da Saúde. A medida foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse no Twitter ser papel do Parlamento buscar a transparência em um momento tão difícil para todos. A decisão foi tomada por unanimidade na reunião de líderes do Senado nesta segunda-feira, depois que os senadores Eduardo Braga e Randorfe Rodrigues apresentaram um requerimento propondo essa contagem paralela e que ela seja coordenada por quatro senadores e quatro deputados. Então nós vamos colaborar com todos os órgãos de controle, os tribunais de contas dos estados, as secretarias estaduais de saúde dos estados, os governos estaduais também, para que a população possa ter esses dados fidedignos. Desde a semana passada, o governo vem sendo acusado de ocultar informações sobre os números da Covid-19 com atrasos, pouca clareza na divulgação e até mudança de resultados. Só negar a transparência das informações com relação aos casos de Covid, aos óbitos, etc., não contribui para a credibilidade e para as relações futuras. Com 35 mil mortos, ele tenta esconder os dados de uma catástrofe que já era anunciada por todos os especialistas em saúde pública. O presidente errou ao negligenciar e ao fazer pouco caso do combate à pandemia. Bolsonaro pensava que assim iria enganar o povo, mas não vai conseguir. Vamos conseguir, inclusive, acreditar essas ações e divulgação de dados paralelamente junto a organismos internacionais, para que assim o povo brasileiro possa saber a realidade dos fatos e possa se defender. Atendendo a uma ação de parlamentares de oposição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na noite de segunda-feira que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados completos da Covid-19 no Brasil. Em busca de transparência durante a pandemia da Covid-19, tramita no Senado um projeto que torna crime de responsabilidade às omissões dos governantes na pandemia. Presidente da República, governadores e prefeitos que se recusarem a adotar medidas de controle de epidemias e pandemias, inclusive as orientações das autoridades de saúde vinculadas a órgãos e entidades estatais nacionais e organismos internacionais, poderão ser acusados de crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa. A Organização Mundial de Saúde não blefa, não brinca, não tem o poder de pesquisar, tem o poder de alertar com todos os estudos científicos que são subsidiados, todas as palavras e ações delas. No Brasil teve pouca importância aos órgãos do Poder Executivo, então é muito importante que se siga a orientação e não seja simplesmente levado como uma coisa sem importância nenhuma. Para a senadora, medidas precisam ser tomadas, já que a sociedade brasileira está insatisfeita com atitudes omissivas de alguns chefes do Poder Executivo no enfrentamento da atual pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à Rádio Senado, Rose de Freitas reforçou a importância de seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O Brasil, se tivesse ouvido, a Organização Mundial da Saúde estaria com o desempenho contra essa pandemia a favor da saúde do povo diferente. Então eu acho que criminalizar tanto o deboche como o descuido, a ausência de posições indiferentes ou pelo menos veleidades de tomar posições indiferentes, essa orientação tem que ser considerado crime. Este advogado e professor vê o projeto com simpatia, mas alerta que o texto inicial pode ser aprimorado. Inicialmente a lei fala apenas que impunição para o chefe do Poder Executivo, o que na sua própria redação já traz um problema, porque quando ela altera a lei da improbidade administrativa, ela acaba incluindo todos aqueles agentes públicos, ou seja, a lei de improbidade administrativa trata de todos os agentes públicos e esses então poderiam ser também punidos caso não observassem as orientações dos organismos internacionais ou então das entidades nacionais. Um projeto em análise no Senado quer antecipar o exame de revalidação dos diplomas de medicina obtidos no exterior. É uma medida para aumentar o número de médicos no Brasil. O último revalida foi aplicado no Brasil em 2017, mas o resultado demorou quase dois anos para sair, atrasado por mais de 1.300 ações judiciais que contestaram o edital da prova. A última prova teve o maior número de candidatos desde a criação do Revalida, em 2011. Foram mais de 7 mil pessoas. Mas teve também a pior taxa de aprovação da história, pouco mais de 5%. Muito abaixo dos quase 25% de candidatos bem-sucedidos de 2016, entre mais de 6 mil inscritos. E quase 10 vezes menor do que a aprovação de 2015, que teve mais de 50% de aprovados entre os quase 4 mil candidatos. A pandemia era apenas uma ameaça quando o Congresso Nacional aprovou a lei que determinou a volta do Revalida, sancionada no final do ano passado. A lei estabelece que o programa será realizado duas vezes por ano. Mas o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pela realização da prova, marcou apenas uma para este ano. E a segunda etapa está prevista para acontecer somente em outubro. A demora não agradou a senadora Rose de Freitas, que apresentou um projeto de lei determinando a realização do Revalida 30 dias após sua sanção. Na justificação da proposta, ela disse que a demora na realização do exame fica ainda mais grave diante da crise desencadeada pela pandemia da Covid-19. E lembra que os médicos estão exauridos pelo aumento da carga de trabalho e que ainda há carência de médicos em regiões mais remotas. Para a Associação Médica Brasileira, o problema é que o governo federal não cumpre a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo próprio presidente da República. O que a gente precisa é cobrar do Executivo a execução legal. e não criar mais projetos de lei sobre esse assunto. Até porque, na pandemia da Covid-19, a gente não tem falta de médicos para o atendimento da população brasileira. O Revalida atrai pessoas de muitas nacionalidades. Mas a maioria dos candidatos é formada por brasileiros que conseguiram seus diplomas em outros países. Em 2016, eram quase a metade dos que se inscreveram para a prova. Já em 2017, chegaram a quase 60% do total de candidatos. O quadro do desemprego tem ficado ainda mais preocupante durante a pandemia, com impactos graves na saúde e na economia do país. Por isso, tramita no Senado um projeto que libera o FGTS para desempregados em casos de calamidade pública. Os índices de emprego no Brasil sofrem as consequências da pandemia. Desde fevereiro, quando o primeiro caso de coronavírus foi identificado no país, houve queda nas admissões e os desligamentos aumentaram. Em abril, quando o desemprego já atingia cerca de 13 milhões de brasileiros, foram, em números arredondados, 600 mil contratações e 1 milhão 460 mil demissões, um buraco de aproximadamente 860 mil vagas de trabalho. Para ajudar os brasileiros que estão sem emprego, um projeto de lei de autoria do senador Confúcio Moura propõe tornar regra permanente a liberação do saldo em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, sempre que a União, estados e municípios decretarem estado de calamidade pública, como é o caso da Covid-19. Para a liberação de todos os valores disponíveis, deve ser exigida ao solicitante apenas a comprovação da inexistência de vínculo empregatício. Isso é mais que justo, que o trabalhador que vive em situação de calamidade sem emprego, ele vá lá, o dinheiro é dele, o FGTS, ele faz o saque. Isso é importantíssimo para irrigar a economia com dinheiro novo, aumentar o consumo e movimentar os negócios. O senador defende que o recurso seja disponibilizado por todas as agências bancárias, notéricas e cooperativas para atender às grandes demandas. Ampliação e universalização para evitar filas. Isso é fundamental, importante e desburocratizante. O projeto cria um terceiro regime de saque alternativo, o de calamidade pública, ao lado do saque rescisão e do saque aniversário. Igor de Freitas, consultor do Senado, que já participou do Conselho Curador do FGTS, lembra que a lei do fundo já permite a liberação do saldo disponível em casos de desastres naturais. A diferença entre as duas situações, a situação da pandemia, da calamidade causada pela pandemia do coronavírus e as calamidades por desastres naturais, é a extensão. Se todos forem na boca do caixa, na agência da caixa, sacar o seu geopulso ao mesmo tempo, numa situação como essa que vivemos, ou muita gente for, o FGTS simplesmente não tem liquidez para honrar com esse volume extraordinário de saque. Não teria liquidez. O consultor sugere limitar o público-alvo da proposta para que o FGTS possa atender a todos sem colocar em risco a segurança do fundo. É preciso que o governo federal, que o agente operador sejam consultados, haja um debate que faça com que essa proposta, essa iniciativa louvável, se transforme eventualmente numa ação execuível. O Senado implantou um sistema de controle de acesso por causa do aumento do número de casos de coronavírus no Distrito Federal. De duas em duas semanas, também serão realizados exames para detectar a doença nos servidores mais expostos. Quem precisar entrar nas dependências do Senado a partir de agora, deverá responder a um questionário eletrônico sobre a apresentação de sintomas da Covid-19 e passar por medição de temperatura. As novas ações de prevenção valem para qualquer pessoa, sejam servidores, senadores ou visitantes. Se você precisa ir ao Senado, acesse a intranet ou o portal do Senado na internet e responda a esse questionário antes mesmo de sair de casa. Se não estiver apresentando nenhum sintoma de Covid, o sistema já vai gerar um QR Code que deve ser apresentado na portaria do Senado, liberando o acesso para o dia. Para responder à autoavaliação, o público interno do Senado deve entrar na intranet, ir à central de serviços, clicar em Pessoal, Saúde e depois em Triagem de Portaria. Já para os visitantes, haverá um QR Code fixado nas portarias do Senado com um link para o formulário. Quem estiver com algum sintoma da doença vai ser informado da impossibilidade de acessar o Senado e receber um número de contato de WhatsApp para orientação do serviço médico da casa. Outra medida de prevenção é que, a partir desta semana, estaremos também fazendo a testagem periódica para a Covid dos servidores considerados com maior grau de exposição ao vírus. Aqueles que estão trabalhando ainda rotineiramente nas dependências do Senado, em locais com maior número de pessoas e pouca ventilação, farão o teste a cada duas semanas. Esses servidores já foram identificados pelos seus chefes e serão convocados individualmente por e-mail para realizar o teste. A Organização Mundial da Saúde aponta a América do Sul como o novo epicentro da pandemia do coronavírus. No Brasil, mesmo com o número de casos aumentando, muitos estados e municípios começaram a reabrir o comércio e outras atividades. É o caso de São Paulo, que tem o maior número de infectados no país. O estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia de coronavírus e tem um plano de cinco etapas para a reabertura total. Mesmo na fase de maior liberdade, há previsão de medidas de higiene. A OMS listou seis critérios para acabar com a quarentena. Conseguir identificar, testar, isolar e tratar os pacientes e as pessoas com quem ele teve contato. Garantir ambientes de trabalho capazes de proteger o empregado. Conseguir lidar com os casos que vêm de outros países. Controlar o risco em lugares mais delicados, como postos de saúde e hospitais. Mas, aceitar que as medidas preventivas devem ser encaradas como o novo normal e planejar a reabertura apenas com o contágio em queda. Porque a gente tem um volume de subnotificação muito grande. Ou seja, a maior parte dos lugares só está testando pacientes graves, quando está testando. E isso acaba mascarando um pouco os dados, mascarando um pouco a capacidade de análise. Se nós relaxarmos as medidas de quarentena de maneira indiscriminada, é uma certeza de que haverá um segundo pico. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que 90 mil pessoas devem morrer até o início de agosto. A Universidade de Washington estima um número ainda maior, de 125 mil pessoas. Aqui, coube a governadores e prefeitos determinar quais seriam as medidas de isolamento. A questão foi parar, inclusive, na Justiça. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que governadores e prefeitos poderiam determinar quais são as medidas de isolamento social. A determinação contraria o Palácio do Planalto, que acredita que as medidas de isolamento atrapalham a retomada da economia. A população está tranquila, o abastecimento está tranquilo, como os senhores vão ver mais à frente, mas o governo está se desdobrando para manter esse nível de emprego e de abastecimento. Na estrutura federada como a brasileira, ao o governo central competir com a estratégia de estados e municípios, você enfraquece a solução do problema. Porque, veja bem, os governos estaduais e municipais estão muito limitados na sua capacidade, por exemplo, de dar respostas de crédito às pequenas e médias empresas, de dar respostas com desrespeito à manutenção da renda da população. Não adianta lamentar uma crise econômica que é inevitável e que não foi provocada por nós. Ela é uma crise que vem da crise sanitária, do vírus, e pegou o mundo inteiro. Então, infelizmente, ela é uma realidade. Mais do que nunca, é fundamental que a gente retome o mais rápido possível a agenda de reforma do Brasil. É muito prematuro nós estarmos pensando em abrir efetivamente a economia. Primeiro que isso precisa ser feito tomando-se em consideração critérios regionais, a realidade de cada local. Segundo que para se ter uma saída efetivamente tranquila, nós precisamos ter a capacidade de fazer muitos testes para identificar focos isolados que podem se propagar. Lives de visitas guiadas a zoológicos e instituições de conservação da vida animal. São muitas as opções de entretenimento nesses tempos de isolamento social, como mostra uma reportagem que está sendo preparada pela equipe do EcoSenado para a próxima edição do programa. Veja na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes, editor do programa EcoSenado. Nós visitamos o Parque das Aves, que fica em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Uma instituição voltada para o abrigo e conservação de aves da Mata Atlântica. Mas na nossa live, a Roberta Manasseiro, chefe da Divisão de Bem-Estar Animal, que foi com quem conversamos, nos levou para conhecer o Recinto dos Flamingos, que é uma ave que não existe aqui no Brasil. Lá nós tivemos contato com uma história interessantíssima do Grou, um outro pássaro, que escolheu por livre e espontânea vontade conviver com os flamingos nesse recinto. Se vocês olharem bem ali no meio, comendo na bacia dos flamingos, está um Grou de Moselle. Os flamingos, como vocês podem ver, não se incomodam com a presença dele. Pelo contrário, todo mundo come junto, todo mundo usa o mesmo lago, então é uma convivência muito tranquila entre eles. Mas o restante da espécie dele ficava em outro recinto. Então foi feita a tentativa de pegar o Grou e devolver para o recinto dele. E toda vez que a gente fazia isso, ele pulava cerca e ele voltava para cá. Então a gente começou a observar, coletar dados comportamentais, fazer todo um monitoramento desse animal. E o que a gente descobriu foi muito interessante. Quando eles começam a se movimentar em grupo, os flamingos, o Grou acompanha o grupo. Quando eles começam a fazer os movimentos de cabeça, ele também faz os movimentos de cabeça. Então a gente percebeu que, para ele, o confortável, o que ele quer fazer, é ficar com o grupo de flamingos. Visitamos também o Aquário de São Paulo. E lá, enquanto conversávamos com a Ellen Cobatini, responsável pelo Departamento de Conservação da Instituição, ao fundo, pudemos acompanhar uma experiência de alimentação dos tubarões. Isso mesmo, o mergulhador dentro do tanque, dando comida na boca dos tubarões, enquanto a conversa acontecia. Ellen, eu estou vendo ali que já tem um mergulhador dentro do tanque. Exatamente, ele acabou de entrar e começou a alimentação aí. E não tem nenhum risco esse mergulhador lá dentro? Os tubarões não poderiam, por exemplo, atacar o mergulhador? Essa é uma pergunta clássica, né? Acho que todo mundo fica com essa dúvida e com essa preocupação. Muitas pessoas acreditam que os tubarões simplesmente atacam os seres humanos, mas, na verdade, a gente não faz parte nem um pouco da dieta desses animais. Então eles não têm interesse pela nossa carne, digamos assim. Então não há de forma alguma uma confusão do que ele poderia comer e acabar pegando, um braço de tratador. Mas todo o nosso protocolo, mesmo assim, como são animais muito grandes e com um potencial de risco, é um protocolo que garante a segurança. Então a gente conhece o comportamento dos animais, já observa eles antes da alimentação e aí não consegue fazer essa alimentação. Eles estão bem habituados à alimentação pelo mergulhador. Então nunca tivemos nenhum problema. É realmente um protocolo seguro. Você vai ver essa reportagem completa na próxima edição do programa Eco Senado, que estreia no final desse mês. O programa é exibido sempre aos sábados e domingos, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Até a próxima! Em 2020 seriam comemorados os 10 anos do programa Jovem Senador. O tema do concurso de redações seria a adolescência e o despertar para o exercício da cidadania. Mas a pandemia do coronavírus adiou o projeto. Por causa da pandemia da Covid-19, a próxima edição do projeto Jovem Senador vai ser realizada apenas em 2021. O programa é desenvolvido anualmente e envolve estudantes do ensino médio, das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, de até 19 anos de idade. Durante uma semana, eles conhecem a estrutura e o funcionamento do poder legislativo no Brasil. Participam de votações e visitam Monumentos de Brasília. Os alunos são selecionados por um concurso nacional de redação, em que os temas abordados tratam do civismo, questões sociais e convidam a reflexão sobre o exercício da cidadania. Cerca de 20 mil escolas estão no projeto. Com a suspensão das aulas presenciais, o concurso deste ano ficou prejudicado. As inscrições que ocorreriam em março não foram abertas. Uma carta foi encaminhada às secretarias estaduais de educação para comunicar o adiamento. Almejávamos comemorar os 10 anos do projeto. Infelizmente, esse sonho foi interrompido, mas foi apenas adiado para o ano que vem. As curvas da pandemia variam de estado para estado e as incertezas em torno da doença são enormes neste momento. Não temos como garantir que o projeto aconteça com segurança no fim do ano. Por isso, nós adiamos as comemorações para 2021, para que o adolescente que ganhar em cada cidade o concurso de redação, possa realmente vir à Brasília, exercer a sua cidadania, aprendendo sobre a vida parlamentar, a convivência política no Congresso Nacional. Essa aproximação para nós é muito importante e nós prezamos para que ela aconteça da melhor forma possível. E por isso, o projeto foi adiado para 2021. A vista das janelas se tornou uma das poucas formas de ver o mundo lá fora, principalmente para as crianças. Pensando nisso, a TV Senado, com parceiros de toda a América Latina, está convidando as crianças brasileiras a participarem do projeto Janelas pelo Mundo. O objetivo é que as crianças possam retratar em um desenho o que vem de suas janelas. Janelas pelo Mundo. O que você vê da sua janela? Eu vejo pela minha janela meu gato e o coronavírus, que é por causa dele que a gente está preso nessa quarentena. Eu vejo da minha janela os cientistas descobrindo a cura do Covid. O céu azul, o arco-íris e o surgimento da cura do Covid-19. Cachorros, parques e gente andando. Eu andando no meu cavalo, sem me preocupar em ficar doente. E no que deu a hora para mim andando, é um mundo maravilhoso por o Covid desse mundo. É um mundo que todos nós podemos se encontrar, se abraçar e que todo mundo que é livre dessa pandemia. Temos um convite a todas as crianças da América Latina. Desenho que você vê da sua janela, com o estilo e a técnica que você mais goste. Sua obra será parte de uma amostra junto com de muitas outras crianças de todo o continente. A coisa mais importante de toda essa iniciativa é ter o olhar da criança nos trazendo mais sensibilidade, mais leveza. E o legal de ver no resultado é que, além da janela externa da casa, o que se abre nos desenhos são janelas interiores. Envie o seu desenho pelo e-mail tvsenado.leg.br Esse projeto é um projeto criado pelo canal Paca Paca, um canal infantil argentino e público, que foi capitaneado pela PAU, televisão da América Latina, que é uma rede que junta a maior parte dos canais públicos de toda a América Latina. E somos o representante brasileiro dessa iniciativa. Janelas pelo Mundo Uma iniciativa do Paca Paca com apoio do Unicef e da Redital Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto